Olá, sou Fernando Bartoloni. No vídeo da parte 2 dessa revisão de conceitos fundamentais, falamos sobre como representar de forma adequada reações em química orgânica. Neste terceiro vídeo, iremos ver quais são e como usar as diferentes setas dentro de representações de reações e moléculas. Veremos qual seta utilizar dentre 5 opções possíveis, de acordo com a intenção desejada. A primeira nós já vimos diversas vezes nos vídeos anteriores. É a seta de sentido único que indica a conversão de reagentes para produtos em equações químicas e etapas elementares. A segunda é a seta dupla para sistemas envolvendo o equilíbrio químico. Como exemplo, temos aqui o equilíbrio de tautomerização entre as formas seto e enólica do acetaldeído. Lembrando que tautômeros são isômeros constitucionais que diferem apenas na posição de um átomo de hidrogênio. Um outro exemplo de reação comumente representada com a seta dupla de equilíbrio é a de desprotonação de um ácido, como o ácido acético, formando sua base conjugada, o ânion acetato e próton, H+. Há ainda a seta dupla empregada especificamente na conversão entre estruturas de ressonância de uma mesma espécie. Como exemplo, temos a conversão entre as duas formas de ressonância equivalentes do ânion acetato, cada uma com a ligação dupla e a carga formal negativa posicionadas em átomos de oxigênio diferentes. Também podemos mostrar a conversão entre quatro diferentes estruturas de ressonância do ânion 246-triclorofenolato. Na primeira forma canônica, que é a mais importante, temos a carga formal negativa localizada no oxigênio e o sistema aromático preservado. Desta primeira, podemos seguir para outras três formas equivalentes entre si que contém a carga formal negativa em átomos de carbono do sistema acíclico. Lembremos que quando se trata de estruturas de ressonância, todas as estruturas devem ser representadas dentro de colchetes, por definição. Lembremos também que não podemos confundir o uso das duas diferentes setas duplas, pois estas não representam o mesmo fenômeno. Uma diz respeito a sistemas em equilíbrio químico e a outra a sistemas em ressonância. Vamos, agora, ver o uso de uma seta muito importante em mecanismos de reações orgânicas, que é a seta curva de movimento de pares de elétrons. Iremos aproveitar os exemplos anteriores para mostrar como a conversão entre estruturas de ressonância pode ser representada com o uso da seta curva. Para tal, é importante representar os pares de elétrons não ligantes dos átomos de oxigênio do ânion acetato, para indicar, por meio de setas curvas, como a clivagem e formação de ligações π levam à segunda forma de ressonância e a uma nova distribuição dos elétrons. Também podemos fazer o mesmo para o movimento de pares eletrônicos envolvidos na conversão das diferentes formas de ressonância do ânion 246-triclorofenolato. Cabe destacar que, caso não nos recordemos de como se calcula a carga formal em um átomo, é importante relembrar esse cálculo consultando um livro-texto, sendo que no futuro teremos um vídeo a respeito do cálculo de carga formal. A seta curva também é muito valiosa na representação de mecanismos de reações, pois esta indica a formação e quebra de ligações químicas na coordenada de reação. Por exemplo, podemos representar os dois pares de elétrons não ligantes do oxigênio e mostrar como esta espécie atua como base de Bronsted usando a seta curva. A clivagem de uma ligação σ para a formação de uma molécula de água e do intermediário carbocátion também é representada por uma seta curva. E na última etapa elementar, um dos pares de elétrons não ligantes do ânion cloreto forma uma nova ligação, como indicado por mais uma seta curva. E finalmente, temos a possibilidade de usar uma meia seta curva para indicar o movimento de um único elétron. Neste exemplo muito simples, a ligação σ entre dois átomos de cloro é quebrada homoliticamente, sob a ação de um fóton de energia luminosa, com duas meias setas curvas indicando a formação de dois átomos de cloro. Com isso, terminamos de falar sobre como empregar as diferentes setas em química orgânica. No próximo vídeo, falaremos sobre a representação adequada de diagramas de energia. Até lá!